Sinais do tempo do fim, coisas que estão acontecendo, onde nós estamos inseridos, que momento histórico nós estamos? Estamos nos princípios de dores, estamos próximos das 70 semanas preditas por Daniel, aonde a gente está? A gente não pode ficar desapercebida, a gente não pode ficar distraída, sabe? Tem um evangelho sendo pregado por aí, que não é o evangelho que Jesus quer preparar a igreja, uma igreja forjada, com caráter de Cristo, pronta para a batalha. Sabe por quê? Senão fica uma igreja fraca, uma igreja que no primeiro vento, no primeiro problema, ela está largando Jesus. Por que Jesus não fez o que ela queria? E é assim que tem que ser? Nós é que somos servos, filhos do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Não é verdade? Nós que temos que ser vivo. É Ele que vem ditar as normas e regras para a nossa vida, e não a gente impressar a Deus na parede e dizer o que a gente quer, na hora que a gente quer, e se não der, estou saindo. Mas essa é a igreja do século XXI, uma igreja imatura, uma igreja soberba, uma igreja que se ela negocia com o pecado, está no altar e está na homossexualidade, está no altar e está no adultério, imagine dar a vida por Jesus. Amém, igreja? Então não dá mais para ficar na imaturidade, sabe? Nós não somos meninas, somos mulheres. Firmes, fortes, sabemos a nossa identidade. E se tiver que pagar o preço da perseguição, a gente tem que estar pronta. Mas se a gente for ensinada que a gente não passa pela grande tribulação, que a gente vai ser tirado antes, tem irmãos nossos morrerem nessa hora. Por que que a gente seria poupado? Filho de Deus foi poupado? A igreja do primeiro, segundo, terceiro século foi poupada? E eles eram fiéis. Essa igreja merece ser poupada? Então, está na hora da igreja se despertar. Acabou a brincadeira. Não dá tempo mais. É seriedade. Tá? Você está disposta? Amém. Vai mexer. Mas eu quero mexer e eu quero a verdade. Uma mentira dita cem vezes ela pode se tornar uma verdade, né? É verdade. Imagina os 18 séculos. Como é que pensava Inácio de Antioquia, por exemplo? Policarpo, Irineu de Leão e tantos outros que eram a primeira geração dos apóstolos. E depois vieram os filhos deles. Primeira, segunda e terceira geração. Como é que eles pensavam? Sabe como que eles pensavam? Era assim, ó. Grande tripulação, arrebatamento nos ares, encontro com Jesus nos ares, entre nuvens. Dali, a igreja sobe, encontro com Jesus nos ares, porque os mortos vão ressuscitar. Os vivos, glorificados, sobem todos juntos. Amém? Paulo diz que o encontro é onde? Nos ares. Nos ares entre nuvens, espaço aéreo, lá onde passa o avião. Quanto tempo vai ficar ali? Não sei. Não sei se alguém quer saber responder. Se tem na Bíblia. Acredito que não tem. Quanto tempo? Mas de lá, Jesus e o seu exército, os santos, com os anjos, vão pra onde? Quem sabe responder? Jerusalém. Jerusalém. Vão para a guerra do? Amar Jerusalém. Porque os nossos irmãozinhos israelitas vão estar lá, como diz aí o ditado popular, em maus lençóis. Porque o anticristo vai se manifestar como o Messias. Em princípio, eles vão acreditar nessa mentira, mas depois eles vão ver que era um anticristo. E eles vão sofrer muito. É lógico que essa perseguição não vai alcançar o mundo inteiro. Mas o epicentro da grande tribulação é em Israel. Deus precisa acertar contas com o povo dele que negou Jesus. Ele rejeitou o rei deles. Ele trocou o rei deles por barrabás. E eles disseram que podia vir o sangue dele, o justo, sobre a vida deles. Eles rejeitam até hoje. Nós sabemos que existem judeus messiânicos. Certo? Ele quer uma igreja forte. Não dá para ser uma igreja menina, não. Quem está com sono? Fica lá atrás. Estou falando em amor, tá? Não quero... É porque senão a gente perde o que Deus tem para nós. Amém? Então, aí Jesus vai para a igreja, vai com a igreja, lá para a irmã Jerão. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. E a irmã Gisele depois vai dar continuidade com essa guerra que gira em torno de Jerusalém. Existe uma guerra, uma batalha, porque Satanás quer Jerusalém. mas Jerusalém é do grande rei. Ele vai se assentar no trono, tá prendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Sinais e acontecimentos do tempo do fim. Muitos sinais ocorrerão antes do dia do Senhor. Falsos mestres, guerras, aumentos da violência, grandes terremotos, fome em vários lugares, epidemias, sinais no céu, apostasia, desastres naturais, hostilidade contra Israel. Tudo isso a gente encontra como referência Lucas capítulo 21. Já estamos vivendo isso? Ninguém pode negar. Amém? O mundo inteiro sofrerá as dores de parto até que o reino seja estabelecido pelo rei. O reino do reino é Jesus. E ele vai estabelecer esse reino. Mas antes disso, tem batalha, tem luta, tem peleja, tem os sinais que foram predidos até mesmo por Jesus. Amém? Os sinais são comparados a dores de parto. Porque conforme se aproxima a vida dos filhos, Jesus, as dores que são os sinais são mais intensos, fortes e com o menor intervalo de tempo. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso lemos em Mateus 24, versículo 8. Estamos no princípio das dores. Mas a igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar desperta. Se o seu pastor, infelizmente, por não ter conhecimento, não tem te orientado, você tem que buscar a verdade. Você tem que buscar o Senhor. Porque nunca ninguém vai poder dizer porque essa palavra tem sido pregada ainda que não tão de uma grande expansão ainda, mas está sendo. Porque assim como Deus restaurou os dons espirituais, Deus vai restaurar toda a sua palavra. E nós não vamos ser enganadas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Guerras atuais no mundo. A gente pode citar a guerra de Israel com Ramaz e ainda tem a interferência do rei de Boá. Rússia com Ucrânia e vários conflitos armados em grande escala, gente, que está acontecendo hoje, nesse exato momento. Lá em Burquina, na África Ocidental, na Somália, na África Oriental, no Sudão, no Norte da África, no Iene, no Oriente Médio, e Niamar, na Ásia, e Nigéria, na África Ocidental, e Síria, na Ásia. Tem acontecido conflitos. Isso está predito na palavra guerras e rumores de guerra. E olha a declaração desse cientista político, Magno Zober, ele fez a BBC News Brasil. O número de conflitos, presta atenção, cresceu. E o número de mortes relacionadas com combates aumentou 97%, só em 2022. Isso é sério. Isso é um dado recente. e aponta para que nós estamos no tempo do fim. Não dá para ficar dormindo e distraída. Temos que estar ligada com uma alta de mais de 400% desde o início da década de 2000. Isso tem que dizer alguma coisa para mim e para você. E nós não podemos fingir que nós não estamos entendendo. Amém? Enquanto aos terremotos, há estimativas, queridas, que ocorrem mais de 20 mil por ano. E desses 20 mil, 16 mil registram magnitudes altas, ou seja, maiores do que 7 na escala rixa. Isso aí é uma pesquisa, é uma notícia do perfil Brasil, você pode conferir. Amém? E as epidemias e pandemias, o que dizer ao longo de tantos séculos que tantas doenças mataram tantas pessoas. Nós vivenciamos bem recentemente a pandemia de Covid-19 e quantas outras que não foram do nosso século, quantas mortes e vão vir outras pandemias, queridas. Quanto mais se aproxima, nós não podemos achar que é um acaso. Não, é sinal do tempo do fim. A varíola, por exemplo, uma pandemia devastadora, 100 anos de existência, matou mais de 500 milhões de pessoas. Peste negra, entre 70 e 200 milhões de mortos no século XIX, um percentual entre 30 e 60 por cento da população da Europa. Isso tem que dizer alguma coisa para nós. São sinais e nós precisamos nos despertar. HIV, AIDS, atualidade, 25 a 35 milhões de mortes, década de 80. Pandemia de Covid-19. Desde 2019, 35,2 milhões de mortes. Ali tem o site onde você pode confirmar essas informações. Fome, o que dizer da fome, queridas? ONU aponta que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo e só aqui na nossa nação 21 milhões estão sofrendo com falta de alimentos e a tendência é piorar porque não tem como mudar. É a palavra que vai se cumprir. Amém? Sinais no céu. O sol se convertará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2,20 Esse quadrinho nos mostra, isso é muito interessante, ali no meio, no central, foi uma eclipse solar total e foi no ano de 2015, dia 20 de março, essas luas de sangue e eclipse solar que está na Bíblia é sinal da volta do Senhor ela é reconhecida hoje pela ciência a lua de sangue, tá? Se você botar lá no Google vai aparecer o que é lua de sangue mas o interessante é que elas ocorreram até tivemos mais luas de sangue depois de 2015 mas a gente fixou aí porque elas aconteceram em festas importantes de Israel isso é sinal então 15 de abril de 2014 aconteceu essa lua de sangue qual era a festa? Páscoa judaica 6 de outubro de 2014 outra lua de sangue que festa foi essa? festa do tabernáculo e essa festa é super importante porque é a única festa que vai prosseguir no milênio que vai acontecer a festa do tabernáculo 4 de abril de 2015 novamente Páscoa judaica dia 28 de setembro de 2015 festa dos tabernáculos isso aqui não é por acaso isso é sinal sinal da volta do rei amém? pode passar haverá sinais no sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas aonde encontramos isso? está registrado no livro do evangelho de Lucas capítulo 21 versículo 25 e aí pra ilustrar nós vamos agora falar sobre o tsunami que ocorreu na Indonésia em 2004 mais de 227 mil mortos 1,7 milhões de desabrigados e um prejuízo de 9,9 bilhões de dólares então o bramido do mar são os maremotos são os tsunamis eles continuam acontecendo eu quis destacar esse da Indonésia que foi o maior deles e foi devastador o número de mortos pode passar eu estou tentando ir rápido rápido por causa do horário mas todo mundo está pegando? por que Jerusalém é o termômetro e relógio da volta de Jesus? você já se perguntou isso? por que? não tem importância ou tem importância Jerusalém? a cidade é o epicentro da disputa da grande tribulação porque o diabo sabe porque o diabo sabe que lá em Jerusalém será a capital do reino após a sua derrota na guerra do Armagedon no vale do Meguido de todas as cidades da terra o Senhor Deus escolheu a Jerusalém sobre o monte Sião como sua possessão Salmo 132 versículo 13 e 14 pois o Senhor escolheu a Sião preferiu-a por sua morada este é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei pois o preferi só para esclarecer habitarei né que podem dizer assim ah não mas é o antigo testamento é futuro e Sião é o monte que existe em Jerusalém que existe lá em Israel e a Jerusalém que é a cidade ela é estabelecida em cima do monte Sião mas está tão fundido cidade com monte que muitas das vezes se chama monte Sião mas é bom que a gente sabe essa diferença o monte a elevação montanhosa se chama Sião de novo a elevação montanhosa se chama Sião e a cidade que está estabelecida ali com um governo humano se chama Jerusalém amém pode passar aconteça o que acontecer Jerusalém será a cidade de Deus você crê nisso? amém então vamos lá ver os textos aqui é só Bíblia tá Mateus 5 34 e 35 eu porém vos digo de modo algum jureis nem pelo céu por seu trono de Deus nem pela terra por ser estrado de seus pés nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei vou dar oportunidade de você falar bem alto pra detonar com o inferno aleluia e nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei amém glória a Deus Zacarias 8 3 assim diz o Senhor voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos monte santo glória a Deus amém Jesus aleluia glória a Deus por isso é necessário a expansão do evangelho do reino queridas não podemos ter um evangelho apenas com um lado como a gente viu isso não é manco tem que ter o evangelho de Jesus foi o que nós pregamos aqui teve cura teve libertação teve restauração teve renovo é o evangelho de Jesus tem que existir mas também não podemos não falar não viver e não crer no evangelho do reino que esse reino vem vai ser estabelecido que o diabo vai ser vencido vai ser lançado no lar do de Geena no lar de fogo isso é preciso falar por isso que ele não quer que esse evangelho seja pregado porque Jesus é o rei e vai vir tirar nele que é um usurpador pra poder trazer o governo pra terra o governo de Deus o governo de Cristo com a igreja é comigo e é com você esse evangelho diz respeito à igreja a noiva é presente pra os santos os santos tem herança e vai receber e o inimigo ao longo dos séculos usou muitos teólogos pra poder querer dizer que a terra vai ser destruída um dia eu acreditei nisso em vocês eu acreditava tinha tudo acabado fuma aí quando você exposta essa palavra que você não vê teólogo dizendo que você vai ver profeta falando que você vai ver os discípulos apóstolos que você vai ver o próprio Jesus falando que o governo vem que ele vai se assentar no trono e eu e você vamos reinar com ele não tem como a gente continuar acreditando nessa mentira a terra não será destruída como vimos aqui nos seminários nos palestras anteriores ela foi criada pra ser habitada ela vai ser limpa e restaurada ela vai ser purificada eu acredito não sei se é Gisele que vai falar ou ajuda esse fogo não é fogo que queime e destrói é um fogo de purificação de renovação de restauração como que Deus queria tudo isso tão lindo pra depois destruir ele disse que depois do dilúvio ele não mais faria isso o dilúvio destruiu a terra destruiu o que estava por cima a superfície e o Senhor vai mudar é o sistema maligno corrupto aleluia o que que vimos aqui pela manhã pastor Helena Tanuri lá em Belo Horizonte o Senhor está alcançando a todos o que que ela disse que esse reino vem e que quem vai governar é Jesus o hino que nós cantamos ainda há pouco vencendo vem Jesus eu cantava sem entendimento hoje eu canto com entendimento ele vai reger as nações ele conta comigo e conta com você pra se assentar com ele e reger as nações amém glória a Deus a geração do fim precisa entender a razão espiritual do ódio a Israel e a disputa por Jerusalém é muito mais do que a gente imagina e nós precisamos estar atentas porque Israel tem os seus erros tem as suas falhas de fato até hoje politicamente entendemos isso mas todos vão contra e a gente tem que estar atenta pra entender que o ódio é para que a gente também esteja junto desses para apontar e a julgar mas a gente tem que entender que o remanescente será salvo será liberto e vão ter muitos israelitas se convertendo a Jesus rendidos se prostrando diante do rei que eles negaram mas hoje em breve eles vão ver quando o anticristo chegar e querer tomar o lugar de Deus né naquele lugar amém e serão pregados este todos né no grego evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações é isso que a palavra diz querida você pode ir na sua bíblia e olhar tá tudo aí tá tá tudo aí então depois que o evangelho do reino for pregado por todo mundo então virá o fim glória a Deus você quer participar da pregação desse evangelho glória a Deus você quer aprender sobre esse evangelho glória a Deus é sério é compromisso mas esse evangelho é a verdade eu prefiro ficar com a verdade pode passar volta volta esse fim virá o fim não é o fim de destruição como eu já falei fim desta era desse sistema de governo de satanás que o mundo jaz no marido mas o que é maior o rei dos reis senhor dos senhores virá e destruirá o inimigo que é ladrão que é usurpador amém ali a gente vê uma imagem lá da cidade em cima do monte o que é aquele desenho lá com aquela parte amarela domo domo da rocha alguns acreditam que haverá a construção do terceiro templo alguns acreditam piamente que é um forte sinal alguém conhece aquela Aline Aline de Israel Israel com Aline ela diz que está tudo pronto que em um ano eles constroem o templo mas tem uma dificuldade meu pastor ele acha difícil que esse templo seja construído porque imagine ali o domo da rocha aquilo ali é um templo de quem muçulmano islâmico como que o templo ali é o local que o templo de Israel teria que ser construído é naquele local no mesmo local do domo da rocha vai ter a terceira guerra mundial é isso aí em cima do monte entende então veja bem é difícil a gente afirmar vai ter o terceiro templo vai ser construído em alguns textos apontam para isso alguns estudiosos acreditam que o fato ali quando está escrito que ele vai se assentar no lugar de Deus dizendo Deus pode ser que seja no sentido espiritual de ocupar o coração do povo de Israel do povo acreditar que ele é o Messias de repente ele estabeleceu um trono lá de governo ficando em Israel para que eles acreditem que ele seja o Messias alguns estudiosos acreditam que possa ser dessa maneira outros acreditam que o templo de fato vai ser construído ali então eu não vou aqui tocar nessa tecla porque a gente não sabe de fato o que pode acontecer hoje se Israel fosse construir um templo teria a terceira guerra mundial tá pode passar Jesus só voltará aí agora é um assunto bem complexo mas se você quer a verdade vem comigo amém Jesus só voltará após o anticristo assumir o poder mundial vamos para a Bíblia segundo terça alunicense dois de um a quatro Paulo escrevendo aos terça alunicenses tá quem está com sono levanta fica lá atrás toma um café se tiver irmãos no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aí eu destaquei e a nossa reunião com ele o que é a vinda de Jesus e a nossa reunião que reunião vocês imaginam que é essa o ar é reunião nos ares então presta atenção na palavra é Bíblia irmãos no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo que tenha chegado o dia do Senhor ele está exortando o povo ninguém de modo algum vos engane porque isto isto o que? a vida do Senhor e o arrebatamento correto? isso não acontecerá não acontecerá sem que primeiro venha o que? a apostasia a apostasia já está acontecendo? já quantos estão se apostatando da fé? muitos quantos escândalos tem acontecido? quantos pastores sendo denunciado por tantas coisas erradas que está vindo à tona a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição ó vocês anotem porque depois vai ter prêmio eu vou fazer pergunta tá? é e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição quem é esse cidadão? mais alto o anticristos então vamos lá o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus esse texto é um dos que dá a entender que ele vai se assentar no santuário de Deus que possa ser esse esse templo que vai ser reerguido tá? mas ali pode-se subentender também que vai se assentar no santuário que somos nós então possa ser que vai se assentar no coração do santuário dos israelitas tá? mas é como eu falei a gente não tem uma certeza então se a Bíblia não diz claramente né? a gente só tá lendo o texto e esse texto sugere amém? então vamos lá pode continuar naquele livro bom então a vida de Jesus e o arrebatamento não vai acontecer sem que antes venha apostasia e seja revelado o anticristo amém gente? amém tem como eu negar o que tá escrito? não então não dá pra gente continuar crendo que a igreja vai subir e o povo que fica aqui pra tripulação tá? passa por favor outro texto bíblico profeta Daniel 9,27 ele fará aliança com muitos quem fará? anticristo por uma semana quem sabe dizer quanto tempo significa uma semana? semana profética sete anos tá? na metade da semana o que que vai acontecer? fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a casa das asas das abominações virá o assolador anticristo até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele então nós sabemos o fim dessa história ele vai se levantar amém? irmãs com sono por favor levanta não deixe o sono irmãs senão você não vai ficar com a verdade vale a pena você ficar com a verdade amém? então queridas o que que vai acontecer? nós estamos fechou as 69 semanas proféticas lá quando o ungido morre tá? e Daniel nos ensina que são 70 semanas falta uma semana profética só que essa semana ela estacionou até que consiga a plenitude dos gentios sabe o que significa isso? Deus está salvando parou estacionou uma semana profética até que eu fui alcançada Fabiana foi alcançada Lídia foi alcançada Ritinha foi alcançada Bárbara Bárbara Dilma foi alcançada Carla Bárbara Carla foi alcançada foi até batizada hoje a Bárbara foi alcançada foi batizada hoje então tem a plenitude dos filhos de Deus Glória a Deus porque senão eu e você não seriam alcançadas ainda tem filhos de Deus por aí que ele está salvando alcançado então segura aí a semana até que meus filhos todos venham mas vai chegar o momento que vai cortar porque aí as profecias tem que se cumprir Amém? Amém você é grata a Deus por ele ter parado essa última semana Glória a Deus Glória a Deus mas ele quando ele tomar o poder a gente vai ver outros textos mais na frente ele vai fazer aliança com muitos reis que era a linguagem da época hoje são os presidentes os países as nações mas depois ele vai quebrar essa aliança porque ele não tem moral ele não tem palavra ele é um anticristo o espírito do anticristo que está nesse homem é um homem que é um avatar é um homem de carne e osso que vai nascer mas o espírito do anticristo vai estar nele e ele vai exatamente quebrar essa aliança para que aí ele venha estabelecer o reino dele e ele vai cessar esse sacrifício oferta de manjares para Israel tem um significado para a igreja ele vai perseguir a igreja ele não vai querer que tenha igreja aberta cultuando a Deus vai querer? não então a gente vai ter que se reunir aonde? nas casas vamos lá para morar no interior vamos adorar o Senhor lá sair do sistema vamos lá ver Apocalipse 13,5 foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses quanto tempo dá 42 meses? 3 anos e meio 3 anos e meio então lá em Daniel 9,27 está falando de metade da semana se uma semana tem 7 anos a metade tem 3 anos e meio aí você casando com Apocalipse está falando a mesma coisa 42 meses quer dizer 3 anos e meio tá? eles estão se comunicando o texto lá de Daniel e o texto lá de Apocalipse falando a mesma coisa isso é Bíblia é a verdade de Deus pode passar por favor agora vamos lá como era a visão da igreja primitiva quanto a sequência dos eventos escatológicos de acordo com os registros históricos todos os pais da igreja Patrística quem conhece a Patrística? quem não conhece tem que conhecer esse é um tesouro são as cartas que os bispos filhos dos apóstolos escreviam entre si mandavam para as igrejas isso aí estava no monopólio da igreja católica escondida sete chaves mas Deus que é pleno que é dono de tudo mandou liberar e hoje você encontra na CPAD você encontra nas edições paulinas e até na internet então eu estou te falando Leia Patrística até o século 3 é até o século 3 porque depois tem desvio até o século 3 veja bem quando você for se deparar com a Patrística que é o evangelho dos pais primitivos das pessoas que morreram na arena nas pessoas que não negaram o evangelho nas pessoas que não se importaram com a morte Policarpo por exemplo da igreja de Esmirna foi a igreja que não recebeu repreensão será por quê? porque é um homem íntegro então ele é digno para eu ler os escritos dele eu não estou falando de bíblia eu estou falando de historicidade da igreja pais primitivos que escreviam cartas e aí você vai ler essa carta para você basilar a tua fé para você entender ah o pai primitivo pensava assim então isso aí é verdade porque era o que eles viviam todos viviam juntos oravam juntos comiam juntos era uma igreja unida unida em fé então se eles todos pensavam assim é porque era verdade gente e é e vai se coadunar com os textos que a gente está lendo amém? então vamos lá qual era o pensamento dos pais da igreja? tinha um pensamento único Cristo virá de forma vamos ler junto? Cristo virá de forma visível literal e gloriosa em que momento? a glória é a grande situação depois a glória está registrada em Mateus 24 31 e depois a glória está registrada em 2 Tessalonicense 2 8 e depois repete agora com muita força por último depois de 2 Tessalonicense 2 8 e depois encantará na igreja o que o homem é o milênio louva o Senhor com palmas em nome de Jesus a igreja a igreja primitiva então ela era pós tribulaçonista ou seja Jesus volta após a grande tribulação e ela é pré-minimista que era Jesus vem e estabelece o seu reino na terra literal amém? essa era a visão da igreja então nós do MMI a gente quer a verdade por mais que doa gente pra mim seria muito bom vir dizer assim não queridas nós vamos subir não vamos passar por nada disso eu até queria que fosse verdade eu queria mas não é não é verdade eu não quero viver mentira eu quero ser uma igreja forjada uma noiva uma mulher de Deus se eu tiver que passar eu vou passar mas eu não vou negar meu Cristo do que eu ficar mimadinha e achando assim não ele vai poupar a igreja a igreja vai subir vai ficar lá nas bodas tá na bíblia não nós vamos descobrir já já a igreja estará na grande tribulação Irineu de Leão ele é um teólogo assim ele é um dos acho que depois de Paulo é Irineu de Leão sabe muito estudioso muito aplicado muito dedicado vamos ver o que nosso irmão primitivo pensava o que ele declarou nos escritos a Rosana tá aí? a pastora Rosana? ah você tá com a Patrícia né? lá tem o Irineu depois você lê está claro está claro portanto que aquele que que deve vir quem é esse? anticristo matará três destes dez reis que os outros se lhe submeterão e que ele será o oitavo entre eles darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja mas em seguida serão destruídos pela vida de nosso Senhor amém? ele tem tempo dele começar é um governo curto são sete anos e eu quero dizer uma coisa pra vocês tem indícios fortes de que esse homem vem do oriente que esse homem é um muçulmano num estudo que nós fizemos os islamitas eles tem textos que eles dizem que acho que é Almad o nome do Messias que ele vai governar por sete anos coincidência né? que o Messias dele vai governar por sete anos e tem textos do antigo testamento que sugerem também que ele vem acho que de Níniver não é isso? acho que é Naú diz Naú é 1.11 Naú 1.11 sugere que ele venha de Nínive tá? que fica mais ou menos ali na área né? do Irã do norte do Irã do Israel então é Iraque é Iraque? Iraque Iraque então gente tem indícios que ele seja de lá e pra ele ter um poder tão grande qual é a religião que mais cresce hoje? Islamismo qual é a religião ditatorial? Islamismo então tem indícios fortes porque eles são ditadores leixaria 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 a Europa toda tá tomada recentemente teve uma eleição no Reino Unido agora foi duas semanas atrás e eles estão abrindo cada vez mais foram eleitos pessoas representantes do Reino Unido Europa tomada por isso França tá tomada então gente é interessante até falar que cada islâmico tem direito a ter 70 mulheres para procriar e multiplicar o islamismo por isso que eles crescem dessa forma tá então não é coincidência é o messias muçulmano governar por 7 anos então vamos ficar alerta igreja tá nós temos que amar nós temos que mudar o nosso conceito de cristianismo o cristianismo verdadeiro a gente vai aprender lá com a igreja permitida por isso que a gente quer voltar a beber da fonte da igreja do primeiro sério por mais que doa mas se é a verdade a gente quer a verdade amém amém justino de Roma viveu ali entre 100 e 165 depois de Cristo segundo século o que que ele diz dois adventos de Cristo tem sido anunciado um nós já sabemos no qual ele veio como sofridor despido de sua glória e honra e majestade e foi crucificado nós sabemos disso amém e o outro advento o outro no qual ele virava o céu com glória quando aparecer o homem da apostasia que fala coisas altivas contra nós cristãos porque esse plano é que através da perseguição não deixemos a nossa confissão não importa se a perseguição virar nós não podemos negar a Cristo amém glória a Deus gente eu vou tentar ser mais rápida atualmente irmãos nossos sofrem perseguição como eu já tenho falado aqui por não negarem a fé a perseguição aos cristãos que vivem nos 50 países da lista mundial da perseguição e é isso aqui de 2024 e na lista de países em observação é classificado de acordo com a pressão e a violência enfrentada por eles pelo simples fato de não negar e abandonar a fé em Jesus e aí a gente vê o primeiro gráfico essa pesquisa no período de de 2024 4.998 cristãos foram mortos por amarem e seguirem a Cristo olha o número lá gente o segundo quadrinho fala de violência física e psicológica incluindo ameaça de morte olha o número 42.849 e o outro gráfico ataques as igrejas as igrejas são queimadas as pessoas são perseguidas simplesmente porque creem em Jesus essa é a realidade hoje que os nossos irmãos vivem morrem por amor a Cristo pode passar a teoria do arrebatamento aí eu gostaria que antes até desse desse slide passasse aquele vídeozinho preste atenção nesse vídeo tá irmãos é óleo um irmãozinho que ele tem mestrado a história da igreja o conceito agora não ainda sintetiza a forma como o cidadão cristão do rei de Deus deveria um pouco básico tem como aumentar o microfone a luz da eternidade a luz da eternidade a luz do dia do dia do Senhor a luz de mil anos com ele e de o estado eterno inteiro depois cara eu acredito mesmo na história da igreja que a igreja ela nasce pré-milenista os pais apostólicos os primeiros discípulos dos discípulos eles eram essencialmente pré-milenistas pré-milenismo é a crença de que Jesus vem e implanta o reino de Deus os mil anos o milênio depois da sua vinda aí só 1800 anos depois que alguém ia colocar a segunda vinda antes da tribulação mas era essencialmente a história da igreja grande tribulação segunda vinda milênio isso seria essa ideia do arrebatamento é nova recente apenas 200 anos 200 anos aproximadamente de que alguém organizou essa ideia de arrebatamento de um arrebatamento secreto até 1800 não tinha era que ou o reino de Deus já estava ou o reino de Deus viria quando Jesus viesse porque a história da igreja vai demorar a gente estar com um tempo depois eu posso colocar no grupo esse vídeo amém só pra gente ganhar tempo deu pra entender? são historiadores quando você vai estudar você não precisa fazer o mestrado eles tem mestrado eu e você quando a gente começa a pesquisar em documentos históricos documentos fidedignos não tem como você se depara com a verdade você é confrontado não tem como entende? aí você tem você se rende diante da verdade gente né? então eu quis colocar esse videozinho pra gente e quem ele estava ali num podcast do Douglas Gonçalves é filho do pastor Josué Gonçalves que é terapeuta de família não tem? aquele ali é o Douglas é filho dele e aí ele fez aquele podcast e assim ele está crendo também nesse já crê no reino literal tá? na terra no milênio a teoria do arrebatamento pré-tribulacional é recente e contraria o que Jesus ensinou essa curiosa doutrina é razoavelmente nova um dos seus primeiros defensores foi John Nelson Darby que escreveu sobre esse assunto em meados do século 19 no início do século 20 essa ideia do arrebatamento antes da tribulação ficou ainda mais popular por causa da bíblia de estudos Schofield e da série de filmes religiosos americanos de suspense e ficção baseado nos livros de Tim LaRaya e de R.B. Dick Deixados para Trás quem nunca assistia? Eu assisti várias vezes conhecem Deixados para Trás? Sim eu assistia e acreditava em tudo aquilo mas não é verdade essa doutrina não condiz com os vários textos das sagradas escrituras especialmente Mateus 24 29 ao 31 pode mostrar? O anticristo isso aí está em Daniel aquelas que participaram conosco do estudo sobre Daniel que foi bem profundo nós fizemos o jejum adaptado de 21 dias e durante esse jejum nós lemos os capítulos todos do livro de Daniel com estudos com explicações então o que diz Daniel 7 21 os 10 chifres correspondem a quantos reis? 10 que hoje a gente diz que são os presidentes das nações então vamos lá eles se levantarão daquele mesmo rei e depois dele se levantará outro o qual será diferente dos primeiros o pai primitivo acho que foi o Irineu ele disse que ele mataria três reis né? aí olha só aqui em Daniel 7 21 se levantará outro que é o anticristo o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis então hoje tudo nos aponta que a ONU a ONU é um sinal pra nós cristãos a gente tem que ficar de olho na ONU tá? porque tudo indica que vai ser ali os países que estão ali representados tá? hoje o conceito de segurança da ONU tem quantos países? cinco então nós temos que ficar de olho a hora que aparecer dez porque vai subir mais um vai abater três que pode ser que os que sejam abatidos sejam os que são a favor de Israel tá? e abate e vão ficar ele vai ser o oitavo rei ok? é tá o chifre proferirá palavras contra o altíssimo ferirá os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo que quer dizer três anos e meio sim não quer dizer irmãs que todos serão martirizados né? meu pastor fala que pra ser martiriz também é um dom tem gente que foi chamada pra isso né? talvez até em apocalipse fala que a noiva a mulher vai fugir pro deserto onde já tem um local preparado né? então quando isso acontecer eu creio que muitos serão guardados nesses três anos e meio que vai passar rápido mas vai ser perseguição então eu creio que a gente vai ter que ir pra um lugar distante né? um lugar bem distante e a gente não tá né? alguns falavam passar a cultivar a terra né? plantar criar galinha porque se for ter né? nesse período vem a marca da besta a gente não vai poder comercializar se não aceitar a marca mas a bíblia fala que muitos na última semana de Daniel qual é a última semana de Daniel? é a grande que muitos vão estar anunciando pra aquele que não é cristão pra ele não aceitar a marca porque aí a porta da graça vai ser fechada na última semana né? e a porta da graça então aquelas pessoas elas não vão mais se converter pra se tornar igreja pra entrar no reino não mas ela vai entrar como nação Apocalipse não fala que Jesus regerá as nações que os governos da terra serão dados ao povo do altíssimo então essas pessoas elas vão entrar no reino as que não aceitarem a marca então se a bíblia fala se a gente aprende que nós vamos anunciar e aí é um ensino mais profundo falar das duas testemunhas das duas casas de Israel é muito profundo não é o que a gente propõe aqui aqui a gente está mostrando qual é a verdade dando os caminhos depois a gente vai fazer vou até pedir as irmãs pra colocar um slide depois com os canais que elas podem conhecer acessar Jerisa já tem acessado né Jerisa os canais então tem vários canais que falam do reino aí a gente está mostrando ó vai agora vai pesquisar vai atrás você quer a verdade vai atrás e divulga essa verdade pra que muitos irmãozinhos nossos quando a tribulação começar não apostatar ela dá fé porque achou que a igreja estava mentindo e Jesus não levou pro céu isso aí é uma artiman de satanás e por que que a gente viu ali que é 200 anos gente essa mentira que foi pregada e aí olha a sagacidade ah vamos dar uma bíblia aí distribui a bíblia de Escofield pra galera toda e o que que está na bíblia de Escofield dos comentários bíblicos arrebatamento antes da grande tribulação então isso consolidou o pensamento e aí vem os filmes que eram crônicas que eram ficção não é realidade e aí a gente vai ver crente hoje que viu deixados para trás e acredita no filme que é ficção entende mas o que que a bíblia fala o que que a história da igreja diz quer dizer Darwin há 200 anos vem com essa história aí olha só a sagacidade aí depois de Darwin vem a distribuição das bíblias depois vem o filme aí hoje tem crente que só viu o filme mas vai procurar na bíblia onde tem pré-tribulacionismo não tem amém é difícil né porque a gente acreditou nisso talvez você fala assim eu tenho fritão do evangelho e eu pensei que eu ia pro céu eu não ia passar por essa grande tribulação vamos prestar atenção posso falar uma coisa pode pode parecer um choque né pra muitas eu estive numa igreja que até as minhas filhas estudam uma escola cristã talvez algumas conheçam a Negacy tem uma rede já grande né eles tem uma uma franquia e a gente foi quando a gente decidiu matriculá-los na escola a gente foi conhecer a igreja até perceber né se era alguma coisa no sei lá não sei e por coincidência a gente chegou lá na primeira vez que a gente pisou o pastor Filipe Murdoch lembra que ficamos anos orando quem é da Filha do Reino sabe pela esposa dele foi um caso muito famoso que a esposa foi atacada por um mendigo em Copacabana na barra sei lá que bateu nela na cabeça é essa igreja ele é americano a igreja tem em Campo Grande tem no Recreio tem em Jacrepaguai eles tem uma rede grande aí a gente chegou lá o pastor decidiu falar sobre o arrebatamento aí o Pedro começou a se coçar aí ele passou o filmezinho tipo Deixados para Trás que o povo estava lá daqui a pouco era uma festa uma cobertura como se nada tivesse acontecendo daqui a pouco a pessoa ia subindo todo mundo assim o Pedro quase teve uma convulsão ele já parou de prestar atenção ele não conseguia mais se concentrar ele começou a pegar e o pastor falou assim irmãos pode ser que hoje era de manhã domingo de manhã não dê tempo da gente comer a sobremesa ou seja a qualquer momento a gente poderia ser arrebatado a gente fica triste hoje a gente conta rindo mas muitos de nós já cremos assim só que a palavra está mostrando que é muito maior do que isso e a gente precisa estar pronto porque na hora que tiver com uma faca uma degola lançou cogó você tem que estar pronto para não negar a gente então isso por meio de Hollywood e tudo trouxe um engano recente mas que a maioria das pessoas não abre a Bíblia para ler e não está só nos Evangelhos na verdade nem só no Apocalipse você vê que os profetas estão revelando isso desde de antes do Novo Testamento eles não tinham o Novo Testamento quem teve acesso ao Novo Testamento somos nós e assim eu fico pensando com amor com esses irmãos porque eles já amam tanto a Jesus sem saber quase nada imagina quando souberem e é isso que eu fico esse anseio que essa palavra seja divulgada para isso porque eu sei que os irmãos e as irmãs amam a Jesus e estão dispostos a negar a sua própria vida por Jesus mas esse Evangelho tem que ser anunciado e todos esses enganos tem que ser quebrados para a gente estar pronta amém amém glória a Deus amém amém glória a Deus até porque na tribulação muitos vão negar por quê? porque acho que Jesus não vai voltar me abandonou é é isso aí Fabiana falou assim até que muitos vão negar a Cristo porque achou que Jesus abandonou né ué mas eu aprendi que ele ia vir e ele me abandonou me deixou aqui entende muitos vão negar nós precisamos anunciar essa boca profética dessa última semana para alertar os nossos irmãos e irmãs que o Evangelho verdadeiro não é que vai subir para o céu e ficar lá enquanto os outros vão ficar sofrendo aqui tá então assim essa notícia que eu quero te dar mas alegre teu coração vão ser três anos e meio sim de perseguição talvez não seja tão extensa não sei aqui no Brasil o epicentro de fato é em Jerusalém né mas alguma coisa vai chegar aqui e a gente tem que estar preparado tá preparado mesmo eu amo o meu Cristo é o meu Mestre e eu sei que está preparado para mim vale a pena eu esperar esses três anos e meio amém queridos e aí sim nós vamos depois entrar triunfante no reino e o inimigo vai ser derrotado e a Gisete vai falar na próxima palestra agora nós temos um momento para aliviar a tensão é que é uma palestra ah conseguiu abrir opa vamos lá 1945 de qualquer país e principalmente a de Deus anulando tudo aquilo que cultua e que se chama Deus porque tem um espírito por trás disso o espírito do anticristo mesmo que trabalhou nos dias de Nimrod nos dias de Nabucodonosor nos dias de Senaquerib nos dias de Hitler nos dias desses homens o mesmo espírito este é o mistério da iniquidade a sétima cabeça da besta é a ONU aquele animal monstruoso que aparece que vai sobrepujar os reinos da terra se chama ONU nós temos que ficar atentos temos que ficar com os nossos olhos para a ONU tá porque hoje são cinco países mas para eles estabelecerem mais cinco ficar dez subir mais um depois desce três e ficar ele ser o oitavo rei é rápido gente isso aí é rápido tá então não pense que vai assim agora não tem sinais estamos no princípio das dores Jesus vem no princípio das dores não Jesus vem em que momento a apostasia a manifestação do anticristo então quando esse anticristo ele tem que assumir esse poder ele tem que fazer essas alianças eu tenho que estar atenta não posso estar distraída adormecida porque se eu não falo isso pra vocês lembra que eu falei de manhã que o senhor falou comigo que tava se agradando e que era pra que eu continuasse pregando este evangelho até que ele viesse e se assentasse no trono agora tem que anunciar porque a gente viu que o evangelho do reino tem que ser pregado aonde? em todo mundo em todo mundo amém? então esse é o recado fique atento aos sinais amém? fala na sua mente Senhor nós chamamos Jesus somos a tua mente e o Senhor tem grandes coisas pra nossas vidas tesouros Senhor ó rapazinha tira todo medo tira toda preocupação toda ansiedade não sabemos quando tudo isso vai acontecer sabemos que está próximo mas não sabemos se é na próxima geração quando será não sabemos o dia não sabemos a hora mas que o Senhor possa fortalecer a nossa fé que a gente possa se posicionar como os adoradores fiéis da última hora a igreja do tempo de fim que te adora em espírito e em verdade que não negocia com o pecado que vamos guardar a nossa santidade a nossa vida a nossa aliança porque te amamos e não vamos rejeitá-los não vamos negá-los Senhor obrigada por essa verdade que está sendo revelada Senhor que eu e as suas filhas possamos aprender mais e mais da tua verdade e permanecermos firmes e fieles sem jamais negar teu nome Senhor traz conforto traz alegria traz paz que possamos ó Deus passar essa tocha da fé para as próximas gerações para os nossos filhos e netos para que eles possam mudar o conceito do cristianismo não pode ser um cristianismo de qualquer maneira é santidade sem santidade não veremos ao Senhor é posicionamento é amor amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Cristo até mesmo pelo preço das nossas vidas Senhor muito obrigada Senhor nós sabemos que reinaremos com Cristo isso é que importa muito obrigada em nome de Jesus amém amém glória a Deus amém 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 Obrigado.